Não temas a morte porque Cristo é vida Não temas a dor, Cristo é consolação Não temas os momentos difíceis em tua lida Não temas os abismos porque Cristo estende a mão Não temas a nada no mundo, confia e souberente em Deus Não temas nem medo a morte porque Cristo a morte vendeu Entrega inteiramente a Cristo os caminhos teus A vida a Cristo pertence porque a vida foi Ele quem deu Não temas as tristezas porque Cristo é alegria Não temas os perigos porque Cristo é proteção Não temas as tempestades que vem cada dia Não temas o inferno porque Cristo é salvação Não temas a nada no mundo, confia e souberente em Deus Não temas as tristezas porque Cristo a morte vendeu Entrega inteiramente a Cristo os caminhos teus A vida a Cristo pertence porque a vida foi Ele quem deu Entrega inteiramente a Cristo os caminhos teus A vida a Cristo pertence porque a vida foi Ele quem deu de quem teve vem cada dia De quem salvou tu Então também faz fim Stern A vida a Cristo que interessa De quem a teneid Segunda Prime Institute Lógico